E aí, gente, tudo jóia? Hoje eu vou falar de um filme muito bom, emocionante, extremamente sensível, O Tradutor. Essa produção se baseia em fatos reais, viu? Após o desastre de Chernobyl, na Ucrânia, Cuba recebe vários pacientes para tratamento, incluindo crianças afetadas de uma forma irreversível pela radiação. Mas tem um detalhe, muitos médicos não falam russo. Aí coube ao professor de literatura russa, Malin, esse trabalho de tradução do idioma. Em diversos momentos, gente, ele se choca com as situações, e pensa em desistir, porque não é fácil ver crianças naquelas condições. E o fato dele ser pai de um menino na mesma faixa etária dos pacientes, torna o trabalho ainda mais dramático e desgastante emocionalmente. Somos tradutores, não especialistas. Com quem posso falar? Você escogiste ser enfermeira. Você escogiste. Eu não levi nada disso. Esses chicos também. Além dessa pressão na ala pediátrica do hospital, durante esse filme, é possível acompanharmos as transformações políticas e econômicas em Cuba no fim da década de 80. O papel principal deste longa é interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro, que está muito, mas muito bem nesse papel. E uma curiosidade, gente, é que o verdadeiro professor Malin é pai dos diretores do filme, o Rodrigo e o Sebastião Barriusso. Está vendo esse QR Code, então, na tela? Aponte o celular para que você possa conferir onde esse filme está disponível. Eu já adianto que é bem bonito, bem emocionante. Eu, particularmente, me emocionei bastante. Tem vários momentos que você fica com um nó na garganta, mas vale muito a pena, porque a história e o roteiro são muito bem construídos. Eu fico por aqui. Mais semana que vem tem mais Sessão Pipoca. Até mais!